Nem sempre é fácil introduzir gente nova nesse nosso passatempo. Até porque requer dedicação e paciência. Não só para explicar as regras, mas para acompanhar a jornada do novo ou da nova padawana. Muitas vezes a gente até inicia a nossa história com aqueles jogos que já viraram clássicos, mas a gente mesmo não aguenta mais jogar. Só joga porque a gente sabe que é por uma boa causa. Mas e se tivéssemos jogos que funcionam bem tanto para quem está começando como para a galera que já é mais experiente? Se você está em busca de ótimos jogos para grupos mistos, então confere esse De Quem a Vez Indica. Um ponto importante dessas indicações de hoje é que a gente está imaginando que vai ter pelo menos uma pessoa experiente na mesa. Isso significa que mesmo que o jogo seja um pouco mais complicado, vai ter alguém com sagacidade para explicá-lo para a galera. Mas antes das indicações começarem, já curte, aciona a sineta e deixa o dedo preparado já para comentar, fazendo isso aí, tudo junto, tudo misturado, vai na sua fé aqui. Tamo bem. Você vai buscar se tornar a pessoa mais influente e prestigiosa a caminho do seu Splendor, que é Splendor, só que em inglês, no caso. Nesse jogo, que é quase uma corrida, você precisa conquistar 15 pontos de prestígio antes dos demais. Para fazer isso, é importante pegar gemas preciosas e construir as cartas que estão à disposição no centro da mesa. As cartas são de três níveis, fácil, médio e difícil. E essa dificuldade diz respeito à quantidade de gemas que você vai precisar para construir a carta que escolher. O lance é que cada carta nova que você compra dá uma nova gema para você. E as gemas de cartas são eternas, o que significa que você não gasta elas como as outras em formato de fichas de pôquer. Eu fiz assim, parece que... Mas, enfim... Em fichas de pôquer. Por vezes, essas cartas também vão dar pontos de prestígio e se você conquistar algumas cartas do mesmo tipo, pode até receber aí uma visitinha de uma figura importante da nobreza que vai lhe trazer ainda mais pontos já que você está se tornando muito prestigioso ou prestigiosa. Esse é um jogo de realização de contratos, então não dá bobeira, porque se você começar a fazer um monte de ação que não mova você na direção de fechar esses contratos, você se ferra. Ele bombou muito na minha mesa durante os anos de 2014, 2015. Na época, eu até achava que era para ele ter ganho o Spildejar que ele concorreu, porque ele acabou perdendo para o Camelope. Mas, hoje em dia, eu entendo a vitória da corrida de camelos. Splendor faz mais sentido para a galera que curte uma estratégia, mas Camelope é mais família e funciona com muito mais gente, o que é todo o estilo que a galera do Spildejar costuma procurar. Particularmente, eu tenho os dois até hoje na minha coleção e eu acredito que o Splendor funcione muito bem para a galera experiente e para quem está iniciando jogar junto. Aliás, é até bem possível que o povo novato ganhe dos experientes. Eu indiquei a versão dele para aplicativo no nosso quinto programa de indicações há uns dois anos, mas achei que seria mais do que justo citá-lo aqui também. Se você curte comida japonesa e um belo carteado, então precisa jogar Sushi Go. Nesse jogo rápido, você vai precisar montar a melhor combinação possível de comida à medida que ela passa por você. Tipo aquele restaurante japonês, sabe, que tem uma mini esteirazinha que vai com os pratinhos e tal, enfim. Ele é um jogo estilo pega e passa, vulgo draft. Então, o que você não pegar para compor o seu prato vai para as outras pessoas. Por isso, é sempre importante decidir qual é a melhor carta para você sem perder o foco de que talvez você esteja dando uma carta melhor ainda para as outras pessoas. Compacto, com uma lata de metal e relativamente barato é o tipo de jogo que dá para levar para qualquer canto. Não é à toa que Vitor Lamolia e Tati Lopes, duas pessoas bem experientes nesse universo dos jogos de tabuleiro, adoram andar com uma cópia do jogo para dividir com os novatos. De todas as indicações de hoje, essa é realmente a mais em conta, mais rápida e menor. Então, foca nos pudins e pega um sushi para a viagem. Há mais de um ano, eu comecei a alimentar o Instagram do De Quem É A Vez com conteúdos que eu não coloco aqui no YouTube, tipo os reviews minutos ou outros que você vai descobrir lá por conta própria. Então, se você quiser ficar por dentro dos bastidores das gravações e das novidades que estão rolando, segue a gente por lá. Uma das tarefas mais importantes durante a guerra era passar mensagens para os agentes de campo. Por isso, era fundamental que o exército adversário fosse capaz de interceptar essas mensagens e descriptografar tudo antes que fosse tarde demais. E é justamente isso que você vai ter que fazer em Decrypto. Nele, a galera se divide em dois times e tenta passar mensagens cifradas para a sua equipe ao mesmo tempo em que tenta adivinhar quais são as mensagens que estão sendo passadas pela equipe adversária. Se você descobrir as deles, antes deles descobrirem as suas, o seu time ganha. Existem muitas pessoas que consideram esse jogo melhor que Codenames, um clássico que já teve até jogatina EAD aqui no canal. Realmente, é difícil definir qual é o melhor, mas eu acho que o fato de Decrypto permitir que todo mundo se envolva mais no jogo, inclusive tentando adivinhar as palavras do time adversário, pode ter um apelo maior. O bom aqui de ter gente experiente e novata jogando junto é porque o jogo em times fica bem mais equilibrado. A menos, claro, que você vai colocar, sei lá, um time só com pessoas experientes e outro só com noobs, mas aí seria uma baita de uma sacanagem, não é mesmo? Um lance que eu acho maneiro é a estética retrô do jogo e aquele celofane vermelho que revela as palavras secretas quando você coloca na sua máquina de descriptografar as cartas. Mas a gente sabe que, no fim das contas, é o Alan Turing do grupo que vai quebrar o código de verdade. Urso de Kodiak pode pesar uma tonelada. Já o urso polar tem diabetes de tanto que bebeu Coca-Cola para filmar os comerciais da marca. Se você curte Zé Colmeia ou seus congêneres, então vai gostar de Baren Park. A ideia aqui é construir um parque especializado nesse animal que pode ser fofo, mas ao mesmo tempo ele é avassalador, caso se sinta ameaçado. Cada pessoa fica responsável pelo seu próprio parque de ursos buscando colocar as peças no estilo Tetris no seu tabuleiro. Isso deve ser feito otimizando o espaço que você tem disponível e os bônus que você pode receber. No fim, quem tiver feito mais pontos ganha. Esse tipo de mecânica de Baren Parking que você tem que cobrir o seu tabuleiro com poliminós tem ficado mais comum. Mas Baren Parking foi um dos primeiros jogos que se destacou nela. Eu curto tanto ele, que eu já até gravei uma jogatina aqui no canal com os meus amigos dos Três Elementos em 2019. Então, se você quiser saber mais como ele funciona, vale a pena conferir o vídeo. Na época, eu era o experiente na jogatina, enquanto Caruso e Ulisses eram os mais novatos. A maior parte dos jogos que eu falei até agora tem lá na nossa loja da Amazon. Então, se você curtiu a ideia de um deles e quiser dar uma moral pra gente, clica no link que eu coloquei na descrição. Na verdade, mesmo que você não compre, só de clicar já ajuda a gente. O mundo virou de ponta cabeça de dois anos pra cá. E talvez você entenda melhor o motivo disso quando jogar Pandemic. O foco desse jogo cooperativo é tentar acabar com uma pandemia no nosso pequeno planeta. Pra isso, cada pessoa encarna um profissional diferente com habilidades específicas. E é justamente a soma das partes que vai ser responsável por derrotar o vírus da vez. A luta vai ser difícil, mas se a sua equipe conseguir chegar ao fim, vai ser bem recompensador e com um significado ainda maior depois do que a gente viveu e tem vivido por conta da Covid-19. Apesar da gente ter falado dele recentemente por conta das indicações de jogos pra quarentena, achei que valia a pena indicar esse jogo de novo aqui porque é um cooperativo difícil pra quem tá começando, mas que fica muito mais equilibrado com alguém experiente na mesa. O meu maior exemplo de que ele funciona com grupos mistos é de que o Caruso, que se considera amante de jogos mais leves, se amarra em jogar ele. Espero que você tenha curtido essas indicações, que já era uma vontade da galera que costuma comentar aqui no canal. Mas, e você? Qual jogo você curte jogar com a galera nova, mesmo já tendo jogado várias vezes? E por que você curte tanto ele assim? Joga a sua resposta aqui nos comentários pra eu poder ler. Valeu, pessoal!